Alô galera, nós estamos na data de 30 do 4 e vamos gravar a nossa última videoaula de geometria plana agora Quadrilátero 05 Quadrilátero 05 é a última videoaula nossa Olha só, vamos a primeira questão Questão 01, Banca Senecom O ano 2025, o órgão Prefeitura de São José dos 4 marcos Mato Grosso para motorista Olha só, vamos a questão Um pátio retangular com 42,2 metros Esse lado é igual a esse, que é um retângulo De comprimento e 31,5 de largura Esses dois lados medem 31,5 de largura Foi dividido em duas partes conforme a imagem a seguir Parte 2 e parte 1 Está vendo? Se as dimensões da parte 1 também retângulas são iguais a 17,6 Esse cara assim é igual a esse, ó E 35,4, que é esse aqui Que é igual a esse aqui A área da parte 2 A área Da parte 2 É igual a Aí eu tenho as alternativas A, B, C, D Olha só, qual é o primeiro passo? Eu vou ver a área do pátio Que é essa área toda aqui Vou multiplicar a base Que é 42,2 vezes a altura Que aqui no caso é 31,5 Quando eu multiplicar Eu vou ter uma área de 1.329,30 E 30, tá? Qual é o segundo passo? Eu vou calcular a área da parte 1 Que é a base 35,4 vezes A altura Que é 17,6 Me dando uma área de 623,04 Olha, qual é o terceiro passo? É a parte total Que é 1.329,30 Menos Menos quem? Menos a área da parte 1 Se eu diminuir a área total Menos a área da parte 1 Eu vou achar a parte 2 Então eu vou diminuir Isso aqui De 623,04 Tá vendo? Aí Eu vou ter A área da parte 1 Olha 10 menos 4 6 Aqui ficava além de 2 2 menos 0 2 9 menos 3 6 2 menos 2 0 0 E 13 menos 6 7 706,26 706,26 metros quadrados É a resposta Do nosso problema Tá vendo? Que seria Letra Letra B Letra B É a resposta Do nosso problema Caiu para motorista Para vir São José dos 4 Marcos Marcos Grosso Em 2025 Esse ano É a nossa Questão 1 Quem preparou a questão Foi a banca Selecó Olha só Galera Vamos ver A questão Número 2 Da nossa Videoaula De quadrilátero 05 Vamos nessa Segura a onda Que eu tô voltando Alô galera Questão 02 A banca Foi a funda A técnica O orno Câmara de Serro Grande Rio Grande do Sul O ano Esse ano Que estão 2025 Para auxiliar Serviços gerais Olha só Diometria Pode Quadrilátero 05 05 Ó 05 Tá bom Vamos lá A área Do retângulo ABCD Representado Abaixo É 13 É 13,5 Centímetros Quadrado Então a área Dele É 13,5 Centímetros Quadrado Essa é a área Desse retângulo É a área dele Tá 13,5 Centímetros Quadrado Logo É correto É correto afirmar Que o valor De x É igual a Ora Galera Gostamos de ver Problemas desse tipo Envolvendo o retângulo Né Nós sabemos Que a área De um retângulo É base Vezes Altura Tá Certo Olha só A área É 13,5 E a base Que é a mesma Esse lado É igual a esse Porque o retângulo É O quadrado Que tem os lados Paralelos Iguais Então a base É 4,5 Vezes a altura Que é x Tá certo Então eu tenho Que 4,5 Vezes x É igual a 13,5 Isso aqui É uma identidade Eu posso inverter Essa identidade Que eu não Tero O resultado Da equação Ora 4,5 Está multiplicando Vai pra lá Dividindo Qual é a operação Inversa Da multiplicação É a divisão Toda fração É uma divisão Então eu vou fazer 13,5 Dividido Por 4,5 Eu tenho Uma casa decimal Uma casa decimal Eu corto aqui Ó E vai me dar 3 3,5 15 Para 15 Nada Vai 1 3,4 12 Para 13 Mais 1 13 Para 13 Nada Então a resposta É x Igual a 3 Centímetros Quadrado É a nossa Resposta Galera Ó Letra C Letra C É a nossa Resposta Galera Fácil Mas É um problema De concurso Calto a câmara De Serra Grande Rio Grande do Sul Nesse ano 2025 Para auxiliar De serviços gerais A banca Foi a Fundateng É a nossa Questão 02 Segura a onda Que eu estou Voltando Última Vídeo aula Questão 03 De geometria Quadrilátero 05 Segura a onda Que eu estou Voltando Mano amigo Questão 03 Da última Questão Da nossa Última Vídeo aula De geometria Pana Quadrilátero 05 Ó 05 Essa Videoaula Questão 03 A banca Foi a Senecom O órgão Prefeitura De Sinop Mato Grosso Para um nível Fundamental Incompleto Vamos A questão O quadrilátero A seguir Que é esse Representa Uma praça Plana Onde A distância Do ponto B Ao ponto C É igual A distância Do ponto C Ao ponto D Se o perímetro Da praça É igual A 204 Métro A medida Do lado BC Da praça Em metro É igual A Olha só Ele me deu A medida Medida desse lado A medida desse lado O lado BC É igual O lado CD Então se esse lado Vale X Esse lado Também Vale X O que é Perímetro? O perímetro É igual A soma Dois lados De uma figura Plana Certo? É igual A soma Dos lados Ora Quem é o perímetro? O perímetro É igual A 78 Mais 30 Mais X X Mais X Mais X Quem é o perímetro? O perímetro É 204 metros Então aqui É 204 metros É igual 78 Com 30 Dá 108 Mais X Com X 2X Então 2X É igual A 204 Menos 108 Quanto é 204? Menos 108 Ó 4 Pede o emprestado É 14 14 menos 8 6 Aqui fica valendo De 9 Por menos 1 Zero 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 Então aqui 2X É igual A 96 Ora 2 está multiplicando Vai para lá Dividindo Portanto X É igual A 96 Dividido por 2 É igual A 48 Metros Galera Ó 48 Metros Letra B Letra B Ó Letra B É a resposta O problema É fácil Mas é importante Olha Eu vou agradecer A vocês É a nossa última aula De quadrilátero Quadrilátero 05 E nós vamos mudar Vamos mudar o assunto A partir da próxima Videoaula Hoje é 30 do 4 Já estamos Em 1 do 5 Que é feriado Dia do trabalhador Vou agradecer a vocês Obrigado por vocês estarem aqui São exatamente 1 hora e 30 minutos Fechando Fechando Essa videoaula Dia 1º Começou dia 30 Ela foi gravada dia 30 Mas Até terminar Essa última questão Nós invadimos o dia 1º De maio de 2025 Olha Vou agradecer a vocês Obrigado por vocês estarem aqui A inscrição é grátis A aula é grátis Vocês podem avisar parentes e amigos Se inscreva no canal Não paga nada A aula é grátis Como eu falei A inscrição é grátis Fica na paz Fica com Deus E ó